Música Faça o mundo que você quer ver, seja mudança Vamos todos juntos cultivar a confiança Faça o mundo que você quer ver, seja mudança Vamos todos juntos cultivar a esperança Seja mudança, seja dança Daquilo que dá vida, conexão para mudança Veja que aprender a ser amigo também é dever cumprido De quem quer viver em paz Vamos aprender sobre emoção Sejamos todos juntos com amor e atenção Professores da gente são presentes Que vem iluminar cada passo, cada traço Que aprendemos a sonhar Se a nossa casa é grande ou pequena Se eu jogo capoeira ou pokémon no celular A escola é nosso ponto de encontro Cada um com seu encanto construindo esse lar Faça o mundo que você quer ver, seja mudança Vamos todos juntos cultivar a confiança Faça o mundo que você quer ver, seja mudança Vamos todos juntos cultivar a confiança Faça o mundo que você quer ver, seja mudança Vamos todos juntos cultivar a confiança Faça o mundo que você quer ver, seja mudança Vamos todos juntos cultivar a esperança